Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, completados no último dia 13 de julho, seus desafios e gargalos para a próxima década. A nossa entrevistada é a juíza Valéria da Silva Rodrigues. Titulada a Vara Inflacional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Doutora Valéria, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, tem sido eficiente no combate à criminalidade? Nós precisamos, o que eu falei, a criminalidade não pode ser tratada só a nível de segurança pública, ou seja, só de forma repressiva. O problema da criminalidade tem que ser tratado de forma coletiva, ou seja, com outros setores do governo, educação, saúde, lazer. Por quê? Porque não basta só você prender aquela pessoa que praticou um ato errado. Isso eu falo tanto para o adolescente como para o adulto. Nós temos que trabalhar hoje com a prevenção. E a segurança pública não trabalha com a prevenção, ela trabalha com a repressão. Então, precisa haver uma integração entre os demais órgãos, junto com a segurança pública, para nós oferecermos políticas públicas para que esses adolescentes não ingressem na criminalidade. Foi como eu falei anteriormente aqui. A escola integral, a oportunidade de o Estado oferecer capacitação profissional gratuita, abrir espaços e caminhos para eles, para eles não ficarem o dia inteiro na rua, sendo arregimentados pelo tráfico de drogas, que hoje é o nosso maior índice de criminalidade na vara infracional, é o envolvimento de adolescentes com drogas. E por que os especialistas reclamam tanto do rigor punitivo do Estatuto da Criança e Adolescente? Por que há tantas internações? Há tantas internações porque o papel do judiciário já é um papel repressivo. Quando o judiciário atua nessa fase, ele já atua para julgar um ato errado cometido. Se bem que, isso foi até uma pergunta importante, que hoje o juiz não pode também ser mero agente aplicador da lei. Hoje o juiz tem que ser proativo. O judiciário tem uma função social também junto à sociedade. E como a senhora disse, a internação teria que ser a última alternativa. Então, o que que, por exemplo, o juiz da infância e juventude deve procurar, como órgão do governo, procurar articular com essas instituições governamentais e não governamentais programas preventivos para que a gente encaminhe esses adolescentes, igual aqui em Belo Horizonte, nós temos mais de cinco projetos feitos em parceria com a sociedade governamental e não com as instituições governamentais e não governamentais para encaminhar esses adolescentes. Então, eu acho que o judiciário tem um papel importante como articulador, como agente político de integrar essas instituições numa ação única na elaboração de políticas públicas. Ele tem que ir além da sentença, né? Agora, se as maneiras diferentes de interpretar o estatuto traz dificuldades no comprimento? Sim, por exemplo, na área de responsabilização, eu acho que os artigos que regulam a responsabilização penal são pequenos, poucos, deveriam ser mais detalhados e aprofundados. E eu não concordo, por exemplo, aí é uma opinião minha como juíza, existem correntes contrárias. A fixação, por exemplo, do tempo da internação é de seis meses a três anos, independente do crime que o adolescente praticou. Então, isso gera para o adolescente uma banalização do crime. Porque um adolescente que está cumprindo internação, por ter praticado reiterados furtos, junto com um adolescente que praticou homicídio, ele me questiona, ah, doutora, eu pratiquei vários furtos e vou cumprir o mesmo tempo do que praticou o homicídio. Para eles, há uma banalização, então, do crime. Então, eu acho que o estatuto tem que ser atualizado, revisto nessa área, que eu acho que o tempo de internação por um crime grave como o homicídio não pode ter o mesmo tempo que de um adolescente que não conseguiu dar conta de cumprir a medida em meio aberto, precisou ser internado, mas por um crime menos grave. É isso que pretende o Ministério da Justiça com a nova proposta para definir esses novos critérios na aplicação, na interpretação e o que diz a lei. É, e nós não temos uma lei de execução de medidas como no Código Penal, existe a lei de execução penal. Então, é outra coisa que nós estamos aguardando o Congresso é aprovar o nosso projeto, que já está em tramitação há muitos anos, sobre a lei de execução de medidas sócio-educativas. Vou dar um dado aqui, que de acordo com a Secretaria Especial de Direitos Humanos vinculada à Presidência da República, hoje há no país 11.901 adolescentes internados no país. Outros 3.471 estão em internação provisória. Sobre outras medidas como prestação de serviço comunitário e reparação de dano, não há estatísticas. Doutora Valéria, um pequeno intervalo para a senhora fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Bom, como eu não estou de férias e durante essa época de trabalho eu não tenho tempo de ler livros não jurídicos, eu acho que são dois livros importantíssimos para quem atua na área da infância ter em sua cabeceira. São dois professores, um é um, inclusive, um colega nosso, um juiz do Rio Grande do Sul, que para mim tem um domínio muito grande desse assunto. Também o Wilson Donizé Liberati, que é uma pessoa também conhecida com vários livros publicados. Então, são livros que eu entendo muito importantes para quem atua na área da infância e juventude. Muito obrigado pela indicação. Doutora Valéria, agora também ampliando o nosso debate aqui, a questão da pedofilia também, que é um dos assuntos atinentes à área da vara inflacional da infância e juventude. Nunca se viu falar tanto no país em pedofilia como agora, seja em casa, com padres, até nas novelas. Por que essa pedofilia ainda não tem uma legislação, não é tipificada como crime no Brasil? É aquilo que a gente tenta buscar as explicações, por exemplo. É porque ainda não, será que ainda não afetou ninguém da classe alta? Porque quando o João Hélio foi assassinado, houve uma comoção pública para a redução... Aquele garoto lá no Rio de Janeiro foi arrastado. É, no Rio de Janeiro, lembra quando ele foi arrastado? Houve uma comoção pública para a redução da maioridade penal para 16 anos. Então, eu acho que está precisando atingir alguns parentes, e geralmente são crimes que não são tornados públicos, porque causa vergonha, causa culpa. Então, eu acho que deveria... Será que nós vamos ter que esperar? Nós temos a CPI da pedofilia, pelo que eles já apuraram até agora, de crimes seríssimos, e ainda não está no Congresso nenhuma lei para punir rigorosamente esse tipo de crime. E outra coisa que é importante a gente colocar para a população, o encarceramento de pedófilos, que são sociopatas, que o problema não é físico, é mental, não é tratado com encarceramento. Se o Estado não oferecer um tratamento, não houver nenhuma política voltada, quando ele sair, ele vai continuar a fazer a mesma coisa. E nós estamos vendo isso acontecer aí, de pessoas que eram presas por estrupo, por pedofilia, que saíram da prisão, com a tal progressão do regime, e voltaram a praticar, às vezes, crimes mais bárbaros. Então, a crime é uma doença também. Então, a pedofilia é uma doença, sim, porque isso é um distúrbio de comportamento que a pessoa tem, e que tem que ser tratado, e não é encarcerando. A abstinência dentro de uma cela não causa tratamento de ninguém. Muito bem, nós começamos aqui com a doutora Valéria da Silva Rodrigues, que é titulada a Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Falamos aí sobre os 20 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, completados aí no dia 13 de julho passado, e falamos aí sobre os seus desafios e gargalos desse modelo de legislação. Doutora Valéria, obrigado pela presença. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento.com.br. Pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.